Fica! Oi, minha menina! Ei, menina! Menina! Cadê a menina? O que você tá querendo? Tá querendo petisquinho, é? É? Então senta. Senta que você vai ganhar petisquinho. Senta. Senta? Tá. Ei, menina linda, seu. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Pega a bolinha! A bolinha! Me dá a bolinha, Rica! Dá a bolinha! Dá a bolinha pra eu me jogar pra você. Dá? Dá a bolinha. Dá, Rica! A bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Pega a bolinha, Rica! Ei, lindeza! Vem cá, Rica! Dá a bolinha pra eu me dar pra você. Jogar. Cadê a bolinha? Dá a bolinha. Dá a bolinha. Dá a bolinha, mamãe. Pega a bolinha. Pega a bolinha, Rica. Cadê a bolinha, Rica? Dá a bolinha. Dá a bolinha. Rica. Pode sair. Sai. Sai. Pode sair, Rica. Para a porta. Vai para a casinha. Anda. Anda, Rica. Vai para a casinha. Rica. Vai para a casinha. Rica. Pode sair. Pode sair. Por que você não quer sair? Hã? Periquita. Mandei você sair. Quer mais carinho? Pode sair. Vai para a casinha. Vai. Cadê a casinha? Vai para a casinha. Anda. Vai para a casinha. Vai. Quer mais? Quer mais carinho? Mais carinho? É? Não, é para você ir para a casinha. Vai para a casinha. Vai. Para a casinha. Vai para a casinha. Cadê a casinha? Periquita. Quer mais carinho? Opa. Que lindeza de mãe sou. Não é tchauzinho, dá? Não é tchauzinha. Você vai ficar. Não é tchauzinha. Será?